Meus alunos, a paz do Senhor para vocês todos. Eu tenho esse trabalho aqui em casa que eu fiz em um cartaz com as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos foram contadas no deserto e eu fico assim admirada com o trabalho que teve os homens que Moisés separou para contar essas tribos. Vocês vão ver o número das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. José era filho de Jacó. Portanto, nessas 12 tribos tem 10 filhos de Jacó e 2 netos. Porque Jacó teve 12 filhos, mas as 12 tribos não são os 12 filhos dele. Porque uma das tribos, que era a tribo de Levi, não fez parte da herança em Canaã. A tribo de Levi era responsável por toda a montagem, a desmontagem e a decoração do tabernáculo. Eles tinham que cuidar do tabernáculo, dos instrumentos, da arca do Senhor. Somente eles poderiam colocar as mãos. Então, os 12 filhos ficaram 11. Então, saindo José, entraram os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Então, repetindo, as 12 tribos são formadas pelos 10 filhos de Jacó e 2 de José. Quem eram os 10 filhos de Jacó? Judá, Issacar, Zebulon, Rubem, Simeão, Gade, Benjamim, que foi o último filho de Jacó com Raquel. Benjamim é o irmão de José por parte de pai e mãe. Dan, Azer, Naftali. Esses são os 10 filhos de Jacó. Agora, Efraim, filho de José, Manassés, filho de José. Portanto, Efraim e Manassés foram netos de Jacó. Então, aqui estão as 12 tribos de Israel. E essas tribos foram contadas os homens que teriam que enfrentar toda a batalha, toda a guerra, todo o desafio no deserto, junto com Moisés, depois com Josué, quando entraram em Canaã. Então, vocês vão perceber aqui. Tem os números contados e o texto bíblico onde se encontra. Eu quero que vocês, se vocês desejarem, se interessarem, olhem nas suas bíblias para conferir. Então, Judá tinha 74.600 homens. Issacar, 54.400. Zebulon, 57.400. Rubem, 46.500. O texto bíblico está aí, números 2, de 10 a 11. Vocês devem conferir. Simeão, 59.300. Gade, 45.650. Efraim, 40.500. Manassés, 32.200. Benjamim, 35.400. Dan, 62.700. Azer, 41.500. Naftali, 53.400. Total dos homens contados no deserto, 603.550. Vocês encontram, em números, capítulo 1, de 45 a 46. E aqui, em todas as rodinhas onde estão as tribos contadas, vocês veem os textos bíblicos. Eu fiz esse trabalho, tenho ele comigo. Pretendo dar um estudo com vocês. Mas, a princípio, eu gostaria que vocês conferissem suas bíblias. Se quiserem fazer uma anotação no caderninho, vocês fazem. Poucas pessoas, eu sempre digo isso, tem essas informações tão ricas que vocês têm. São informações de conhecimento. Está na Bíblia. E eu gostaria que vocês anotassem nos caderninhos de vocês. As 12 tribos de Israel contadas no deserto. Eles não tinham computador, não tinham internet, não tinham papel, lápis, máquina de calcular. Então, vocês imaginam que, às vezes, a gente reclama por fazer tão pouco sacrifício, né? E, no deserto, esse povo todo foi contado e prestado conta a Moisés. Então, está aí para vocês. Eu não posso aumentar mais a imagem, porque o quadro é um pouco grande. Mas, eu tentei mostrar para vocês, tribo por tribo. Amém? Um abraço, um beijo no coração. Espero vocês amanhã na classe, se Deus quiser, para a gente aprender mais um pouquinho lá da palavra de Deus. Fiquem na santa paz do Senhor. Amém? Deus os abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Meus alunos, a paz do Senhor para vocês todos. Eu tenho esse trabalho aqui em casa que eu fiz em um cartaz com as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos foram contadas no deserto. Eu fico assim admirada com o trabalho que teve os homens que Moisés separou para contar essas tribos. Vocês vão ver o número das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são 10 filhos de Jacó e 2 filhos de José. José era filho de Jacó. Portanto, nessas 12 tribos tem 10 filhos de Jacó e 2 netos. Porque Jacó teve 12 filhos, porque Jacó teve 12 filhos, porque uma das tribos, que era a tribo de Levi, não fez parte da herança em Canaã. A tribo de Levi era responsável por toda a montagem, a desmontagem e a decoração do tabernáculo. Eles tinham que cuidar do tabernáculo, dos instrumentos, da arca do Senhor. Somente eles poderiam colocar as mãos. Então, os 12 filhos ficaram 11. Então, saindo José, entraram os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Então, repetindo, as 12 tribos são formadas pelos 10 filhos de Jacó e 2 de José. Quem eram os 10 filhos de Jacó? Judá, Issacar, Zebulon, Rubem, Simeão, Gade, Benjamin, que foi o último filho de Jacó com Raquel. Veja a minha, o irmão de José, por parte de pai e mãe. Dan, Azer, Naftali. Esses são os 10 filhos de Jacó. Agora, Efraim, filho de José, Manassés, filho de José. Portanto, Efraim e Manassés foram netos de Jacó. Então, aqui estão as 12 tribos de Israel. E essas tribos foram contadas, os homens que teriam que enfrentar toda a batalha, toda a guerra, todo o desafio no deserto, junto com Moisés, depois com Josué, quando entraram em Canaã. Então, vocês vão perceber aqui. Tem os números contados e o texto bíblico onde se encontra. Eu quero que vocês, se vocês desejarem, se interessarem, olhem nas suas bíblias para conferir. O texto bíblico está aí, números 2, de 10 a 11. Vocês devem conferir. Dan, 62 mil e 700. Azer, 41 mil e 500. Naftali, 53 mil e 400. Total dos homens contados no deserto, 603 mil e 550. Vocês encontram em números, capítulo 1, de 45 a 46. E aqui, em todas as rodinhas onde estão as tribos contadas, vocês veem os textos bíblicos. Eu fiz esse trabalho, tenho ele comigo. Pretendo dar um estudo com vocês, mas a princípio eu gostaria que vocês conferissem suas bíblias. Se quiserem fazer uma anotação no caderninho, vocês fazem. Poucas pessoas, eu sempre digo isso, tem essas informações tão ricas que vocês têm. São informações de conhecimento. As 12 tribos de Israel contadas no deserto, eles não tinham computador, não tinham internet, não tinham papel, lápis, máquina de calcular. Então, vocês imaginam que às vezes a gente reclama por fazer tão pouco sacrifício, né? E no deserto, esse povo todo foi contado e prestado conta a Moisés. Então, tá aí pra vocês. Eu não posso aumentar mais a imagem porque o quadro é um pouco grande, mas eu tentei mostrar pra vocês tribo por tribo. Amém? Um abraço, um beijo no coração. Espero vocês amanhã na classe, se Deus quiser, pra gente aprender mais um pouquinho lá da palavra de Deus. Fiquem na santa paz do Senhor. Amém? Deus os abençoe.